Saudações, Vascones e Pouco. Como vocês estão? Espero que muito bem. Vim aqui hoje para falar de vitória! É, finalmente uma vitória aí do Vascão para comentarmos. Vou falar aqui do jogo Vasco 1, Caracas 0, falar o que eu achei do jogo e de alguns jogadores. E tal padrão de sempre, se você puder, curte o vídeo que a curtida de vocês ajuda demais, comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos que vamos! Enfim, estreia na Sul-Americana, o Vasco aí com vários poréns antes da partida, né? Não teríamos o Cano, já sabíamos disso, ficamos na expectativa se o Benítez poderia ou não jogar e acabou sendo vetado um pouco antes da partida. Muito nervosismo, semana ruim, lance da negociação do Benítez, alguns jogadores que vieram como o Gustavo Torres, o Léo Matos e tal, foi uma semana conturbada. E a gente tinha que virar um pouco a chave e ter o foco total no jogo contra o Caracas, né? Foi um jogo bem parecido com o que eu achei que iria acontecer e esperava até que o Caracas desse um pouco mais de... fizesse um pouco mais de perigo nos contra-ataques, mas nem isso teve. O Vasco teve um domínio... como eu posso dizer? Um domínio de posse, né? O Vasco teve mais a posse de bola do que o Caracas, mas não conseguia agredir diretamente o adversário, né? O Vasco ficava com a bola, tentava as jogadas, mas sempre esbarrava no último terço ali de campo. Se eu não me engano, no primeiro tempo, o Caracas não teve nenhuma grande oportunidade. Aliás, o Vasco não teve nenhuma oportunidade. O Fernando Miguel praticamente não trabalhou no primeiro tempo. O Vasco perdeu um gol com o Ribamar, que foi um cruzamento na área. Ele sozinho, com o goleiro, subiu, tinha total condição, mas deu uma cabeçada muito em cima, pegou muito embaixo da bola. Foi uma das melhores chances ali do primeiro tempo. O Vasco até tentava criar uma ou outra coisa, mas como eu disse, esbarrando sempre no seu último terço de campo. Voltamos para o segundo tempo, ainda a mesma coisa, ainda o abafo, ainda indo para cima, mas o Caracas um pouco mais ligado no jogo, indo um pouco mais para cima do Vasco. Teve duas chances ali de bola parada, teve uma perigosíssima pela esquerda, onde o cara cruzou a bola na frente do Fernando Miguel ali. Se alguém intercepta, certamente teria sido o gol. O Vasco não se entregou, foi para cima, conseguiu um pênalti ali com o Henrique, que o Carlinhos, nossa senhora, cobrou. Terrível. Mas no final brilhou aí a estrela do técnico e do jogador, que foi o escolhido para entrar. Não atuava há muito tempo, não teve chances com o Ramon. E com o Sapinto foi escolhido para mudar a história do jogo para o Vasco. O Thiago Reis saiu do banco e garantiu a vitória. E aí vamos com um resultado importante, um gol aí que pode ajudar na soma lá, porque vai ser um jogo bem diferente. Espero que o Vasco esteja ciente da situação e que possa conseguir a classificação. Estou feliz em alguns aspectos da partida e preocupado com outros. Infelizmente estamos esbarrando muito em valores individuais. Eu acho que o time está melhor apostado em campo, acho que o time está mais intenso, tem algumas coisas que estão me agradando em relação às últimas partidas do Vasco, mas estamos esbarrando muito forte em erros individuais. E isso não tem o que o técnico fazer, entendeu? São jogadores, são qualidades individuais e os jogadores que têm que evoluir essa qualidade individual. Eu espero que esses reforços cheguem e agreguem, porque o time precisa sim de mais criatividade, o time precisa ser mais decisivo. É isso que falta o Vasco. O Vasco não é decisivo. Falta muito isso. Bem, falando dos jogadores. Fernando Miguel basicamente não jogou, não ficou assistindo o jogo. Teve dois cruzamentos onde ele saiu, conseguiu abafar. Teve outro que ele saiu meio estranho, mas acabou não dando em nada. No final não teve nenhum lance de extremo perigo contra o Fernando Miguel. As bolas fáceis ele defendeu, foi tudo de boa. Caio Tenório. Deu uma oscilada, mas foi bem mais sólido do que nas últimas partidas. Levou mais uma vez um cartão amarelo bem cedo, mas conseguia ali fazer uma transição boa do lado dele do campo até o ataque, mas esbarrava nas decisões erradas tanto dele quanto do Vinícius. Os dois não se entendiam muito bem na hora de concluir a jogada. Deu um bom cruzamento ali para a área, que foi numa cabeçada, se não me engano, do Tales. Acho que o Caio Tenório tem muito a evoluir, mas não vejo ele como titular ainda da posição. Pelo menos posso afirmar que ele tem sido mais útil do que o Pikachu nas partidas que fez. Miranda. Fez uma partida boa, exemplo das partidas que andou fazendo, mas fez uma falta muito desnecessária ali na frente da área que se o cara pega bem, era gol. Faltou experiência ali naquela faltinha, Miranda. O cara de costas, sem opção, você estava com marcação dobrada, Léo Gil chegando, não precisava fazer aquela falta, Miranda. Enfim, fora isso, fez uma partida segura. Falta um pouco de experiência em alguns lances mais bem específicos, mas no geral Miranda foi bem. Eden Castan fez uma partida bem segura, tendo em vista que ele estava sendo muito criticado por partidas anteriores. Essa foi uma partida bem segura do Castan, bem tranquila, não ofereceu muitos perigos em relação à defesa. Ajudou bastante, guardou o lado do Henrique, que o Castan tem dupla função, faz zagueiro lateral esquerdo. E acho que no geral foi bem. Henrique. Henrique continua me colocando naquela situação do Neto Borges, tem que ser muito ruim no treinamento, porque eu não entendo como o Henrique consegue manter a titularidade. Várias jogadas brecam na esquerda, o Henrique não consegue ir à frente. Ele até conseguiu ali um pênalti que poderia ter garantido a vitória ali para o Vasco, mas com a bola rolando mesmo, não acho que ele agrega muito nem ofensivamente nem defensivamente. Pode não ter sido assim o jogador que pesou. Mas da linha de trás, para mim, ele foi o piorzinho. Dos jogadores de meio de campo. Finalmente uma boa partida do Andrei. O Andrei vinha sendo criticado porque não voltou no mesmo nível que estava quando se lesionou. Foi uma boa partida, distribuiu bastante o jogo, fez aquelas viradas monstro que o Andrei costuma fazer, de achar o companheiro bem desmarcado. E foi do Andrei a jogada do gol, onde ele achou o Paredes ali se enfiando por trás da zaga. Conseguiu fazer um passe preciso, onde o Paredes conseguia pegar um ponto futuro e tocar para dentro da área para o Thiago Reis fazer o gol. Para mim, um dos melhores da partida foi o Andrei. Léo Gil. Não achei ele tão bem quanto no jogo contra o Corinthians, mas certamente um dos melhores do meio de campo. Talvez eu estivesse esperando uma partida de muito mais brilhantismo do Léo Gil. Mas devo também admitir que o time não acompanhava as jogadas dele. Às vezes ele conseguia fazer as coisas acontecerem e o time não funcionava. Vou dar um exemplo. O Léo Gil abriu uma bola para o Henrique na esquerda, deixou o Henrique totalmente desmarcado, com campo amplo para ele seguir com a jogada, tendo jogadores de frente também desmarcados. O Henrique vai e breca a jogada. O time do Caracas volta todo, né? Todo volta é ótimo. Volta todo e consegue se organizar ali defensivamente. Ou seja, a brecha que o Leonardo Gil conseguiu abrir, o Henrique fechou novamente porque não conseguiu seguir com a jogada. E por várias vezes isso aconteceu. Teve uma com o Vinícius, que ele também abriu a jogada na ponta direita para o Vinícius, onde ele só tinha um marcador e duas opções para passe. O Vinícius segurou demais a bola, não conseguiu levar a jogada para frente. Então eu acho sim que o Léo Gil não fez uma partida brilhante, mas fez uma ótima partida. Foi um dos melhores do meio de campo. E com certeza será titular desse time. Se a gente colocar aí o Andrei jogando do jeito que está agora, o Léo Gil e mais o Benítez, cara, esse meio de campo do Vasco começa a me dar algumas esperanças. Porque era muito ruimzinho. Carlinhos, cara. Eu tive até uma conversa com um campista, acho que no meio da semana, sobre a situação do Carlinhos, né? Que se o Benítez saísse, o Carlinhos poderia ser o Camisa 10. E na época, nesse vídeo, eu falei que eu não confiava no Carlinhos como Camisa 10, né? Que ele não tinha essa capacidade de... Essa inteligência, essa visão para poder distribuir o jogo. E continuo com esse mesmo pensamento. O Carlinhos é um jogador bem intenso, ele corre bastante, ele não se esconde do jogo, ele chama o jogo, mas ele não é o jogador decisivo. Ele não é o jogador do último passo, que coloca o companheiro na cara do gol. Acho que o Carlinhos tem muitas coisas que pode agregar para esse time. Pode ser sim um homem ali no meio de campo, mas para mim ele não pode ser o armador da equipe. Entendeu? Para mim o Benítez bem mais armador do que o Carlinhos. Do jogadores de meio de campo, para mim foi pior. Se você colocar o Andrei, o Léo Gil e o Carlinhos, o Carlinhos para mim foi pior. Sem falar no pênalti que ele perdeu, que foi uma bola praticamente recuada, né? Enfim, acho que o Carlinhos pode ser útil, é melhor que, por exemplo, Felipe Bastos, é melhor que, por exemplo, o Marco Júnior. Mas coloco ele atrás certamente de Andrei, Léo Gil e Benítez. Dos atacantes. Vinícius Paiva teve muitos lances afobados dele. Ele brecava muito a jogada, não conseguia tomar as decisões certas. Várias vezes tinha ultrapassagens do próprio Caio Tenório, que o Vinícius não tocava, não abria jogada. Acho que foi uma partida ruim do ponto de vista ofensivo do Vinícius. Várias vezes ele poderia ter feito escolhas melhores e acabou não as fazendo. Teve um ou outro lance onde ele saiu em superioridade em cima do adversário, mas eu achei pouco. Achei que o Vinícius criou bem menos do que poderia como atacante. Talismagno. Rapaz, tem muito tempo que eu não faço um vídeo elogiando o Talismagno, cara. Foi uma boa partida do Talismagno. Finalmente ele saiu daquelas correntes do lado esquerdo do campo. Teve mais liberdade para flutuar entre o meio. Ele dava ali uma ajuda para o Henrique na esquerda, mas podia entrar pelo meio de campo, podia ficar na frente. Foi um jogador que teve mais distribuição ali do meio para frente. Fez as jogadas plásticas de sempre, conseguia achar boas soluções. Deu ali um bom contra-ataque no pé do Ribamá. Foi uma partida até que boa do Talismagno. Se você comparar com as partidas anteriores, essa aí foi sublime. Ainda falta para mim o Talismagno ser mais decisivo. O Talismagno não está sendo ainda o jogador que faz a jogada que dá o gol para o Vasco. Ainda falta isso. O chute do Talismagno ainda para mim é muito fraquinho, precisa de um chute mais potente, mas evoluiu. Evoluiu. Dos jogadores que tiveram em campo, foi um dos que mais evoluiu. Gostei bastante do que viu do Talismagno. Espero que ele mantenha essas atuações para as próximas partidas. Ribamá. Teve uma chance ali com uma cabeçada sozinha com o goleiro. Um centroavante da estatura dele, eu acho que ele poderia ter aproveitado melhor. Fora isso, não teve outras grandes chances, teve algumas bolas lançadas ali para ele que ele poderia ter aproveitado melhor. Eu acho que o gol de letra que o Ribamá fez, muita gente estava falando Ah não, o Ribamá pode ser bom, ele vai ajudar. O Ribamá é isso, gente. O Ribamá é um jogador que às vezes vai tirar um coelho da cartola, às vezes vai fazer um gol, mas no geral ele perde, no geral ele não faz a jogada correta. Por isso que eu realmente não tenho mais confiança de tanto que eu já apostei no Ribamá e não deu em nada. Para mim foi uma partida bem ruimzinha, mas eu acho que o Ribamá foi menos ruim que o Vinícius, por exemplo. Eu acho que o Ribamá foi mais importante para a partida do que o Vinícius. Então do ataque, para mim o melhor foi o Talismagno, o Ribamá ali vem em segundo e o Vinícius por último. Bem, dos jogadores que entraram no segundo tempo, vou destacar apenas alguns, né? Marco Júnior, nossa, acabou com o meio de campo. A saída do Léo Gil prejudicou muito porque o Léo Gil, ele finalmente tirava um peso das costas do Andrei que era o único jogador para distribuir o jogo ali de trás, entendeu? E o Léo Gil e o Andrei começaram a dividir essa função. Ora o Andrei distribuía pela direita ou pela esquerda, ora o Léo Gil distribuía pela direita ou pela esquerda. Meio que diversificou. Os jogadores, tanto o Léo Gil quanto o Andrei, eles tinham um pouco mais de qualidade e eles revezavam nessa distribuição. Eu achei importantíssima a entrada do Léo Gil nesse meio de campo para isso, que tira muito dessa pressão em cima do Andrei. Fora que marcando ele sempre ia muito firme, sempre corria atrás da bola, tentava fazer as jogadas acontecer. Gostei muito do que eu vi. E o Marco Júnior, eu acho que quebrou isso, porque ficou um jogador mais recuado por estar com mais fôlego, mas não conseguia dar sequência às jogadas. Perdeu uma bola na frente da área, perigosíssima, que é o tipo de bola que dá o gol para o adversário, que o time está saindo, o adversário tem superioridade numérica. Então, para mim, partida muito ruim do Marco Júnior. Não foi o pior por causa do Catatau. Catatau entrou, eu acho que ele ficou uns 5, 6 minutos em campo, não sei, sei que ele ficou pouquíssimo. Entrou, recebeu um amarelo logo no início. Um pouco depois, fez uma jogada bem perigosa, que poderia ter recebido o segundo amarelo, mas o juiz contemporizou ali. E o Catatau, nessa hora, ele já devia começar a segurar um pouco as ações dele, né? Porque ele já estava visado pelo juiz. Na terceira pregada que ele deu, o juiz nem foi tão forte assim. O juiz foi lá e deu o segundo amarelo para ele, o vermelho. Eu vim falando para vocês sobre questão de oportunidades, né? Você pega o Lucas Santos, teve oportunidade, a gente pedia muito pelo Lucas Santos. Teve oportunidade, jogou mal. Para mim, já perdeu oportunidade, volta para o final da fila para esperar a vaga dele. Catatau, muita gente já estava falando, ah, não tem que colocar o Catatau no lugar do Talismagno. Teve oportunidade, para mim também, perdeu oportunidade, volta para o final da fila para esperar a oportunidade dele. A gente pede o jogador, o jogador tem que ter oportunidade, mas quando ele ganha, ele tem que jogar, tem que agarrar essa oportunidade. Exemplo de caso o Neto Borges jogue. Se o Neto Borges tiver uma oportunidade para jogar, ele tem que jogar bem. Porque ele tem que dar um motivo para o técnico confiar mais nele do que no Henrique. Então, para mim, o desses jogadores que entraram no segundo tempo, o piorzinho foi o Catatau. A gente teve também o Paredes, que tem muito tempo que, desde que veio no Vasco, não fez nenhuma partida primorosa, nenhuma boa partida. Mas veio dele a assistência para o gol, né, cara? E a gente não pode esconder que, mesmo sendo um lance simples, foi um lance de inteligência. Fez a projeção por trás do zagueiro, esperando que o Andrei fizesse o passe. O Andrei fez. Ele conseguiu pegar no ponto certo e cruzou para trás. Cruzou reto, assim, na direção do gol, para que um atacante conseguisse pegar a bola. Foi uma jogada de inteligência. Eu esperava muito mais isso do Paredes, entendeu? Para mim, o Paredes, quando veio, eu achei que ele seria um dos titulares. Mas acabou que ele não jogou, não conseguiu desenvolver o futebol nesse time. Espero mais jogadas, assim, do Paredes. Bem, e como eu falei de oportunidade, falar do grande cara do jogo, para mim, o melhor da partida, o cara que nos deu a vitória. Tiago Reis. Eu falei que o Lucas Santos e o Catatau não aproveitaram a oportunidade deles. O Tiago Reis aproveitou a dele. O Ribamar teve chance de fazer um gol, não fez. O Catatau teve chance... O Catatau... O Tiago Reis teve chance de fazer gol e fez. É simples, entendeu? A lógica é essa. O atacante tem que fazer gols nas chances que cria. Um dos motivos pelo qual o Germancano é tão especial é que as chances que ele tem, ele faz o gol. O Vasco, ele não tem uma média alta de criação de jogadas. Na verdade, é uma média muito baixa. Lembro que no jogo contra o Botafogo, eu fui ver, e a gente era um dos últimos. Só tinha dois times piores que nós. E um deles era o Botafogo, entendeu? Então, o Germancano, as poucas chances que tem, ele faz. E o Tiago Reis, muita gente fala isso, eu vivo falando isso, é um jogador que ele aproveita as jogadas, que ele sabe chutar para o gol, ele sabe fazer um gol. Mas não estava tendo oportunidades. Para mim, aproveitou bem. E eu já acho que ele coloca aí uma pulga atrás da orelha do Sapinto em relação ao Ribamar. Não sei se o Ribamar será escolhido aí, caso o Sapinto precise substituir o Cano. Porque o Tiago Reis já mostrou que tem qualidade ali. Fez outro lance ali, bem legal na linha de fundo. Conseguiu segurar a jogada. Para mim, foi o cara da partida porque trouxe a vitória para o Vasco. Espero muito mais ver o Tiago Reis em campo. Espero que o técnico tenha gostado da partida dele. E que, se o Cano não jogar, seja o cara escolhido. Porque eu realmente não gosto muito do futebol do Ribamar. É isso. Bem, estou feliz com a vitória. Nós temos que virar a chave, né? Vamos ter um jogo importante aí pelo Campeonato Brasileiro. E levar essa vantagem aí para a Sul-Americana. Espero que os jogadores estejam cientes da importância da partida, da importância da competição. E que o técnico tenha feito boas avaliações. Sobre o próprio Sapinto. Acho que ele deu aí uma cara melhor para esse time. Deu um esquema mais aguerrido. Os jogadores estão bem mais distribuídos em campo. Mas esbarra muito em limitações técnicas. Acho que falta alguns jogadores ali para distribuir melhor a partida. E para tomar decisões melhores ali na frente da área do adversário. Mas com o que ele tem na mão, eu acho que ele fez muito bem. Vou dar um exemplo para vocês. Se fosse o Ramon, eu duvido que o Tiago Reis tenha entrado nesse jogo. Entendeu? Para fazer esse gol. Então, não só pela decisão. O Sapinto já parece mostrar que ele vai utilizar bastante a base. Vai rodar os jogadores. E vai dar chance para os jogadores se provarem. E eu estou torcendo para que ele tenha um carinho especial ali com o Neto Borges. Ou o Riquelme. Não sei. Qualquer um ali. Eu realmente estou meio desesperançoso com o Henrique. Bem. Em base a isso. Gostaria de saber a sua opinião do jogo. O que você achou da partida. Você gostou? Você não gostou? Quem foi o melhor? Quem foi o pior? Por quê? Comenta aqui embaixo. Deixa seu comentário. Ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve. Curte o vídeo para demorar para o canal. É isso aí. Então, valeu. Falou. E até mais.